Boas, bem vindos a mais um tutorial, neste tutorial eu quero arranjar aqui, retocar aqui as sobrancelhas desta jovem, por isso a imagem antes era assim e agora retocada assim e é super 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 fácil, por isso vocês vão ver que para além de fácil não demora tempo nenhum então seleciono a pen tool, venho aqui, clico e vou então selecionar mais ou menos a área da sobrancelha que eu quero arranjar vamos então assim, clicar assim, está mais ou menos ok e depois eu dou um jeitinho melhor pronto, assim e fecha-se o path, ora bem, aqui está mais ou menos, aqui à frente é que está mal, por isso vamos selecionar a direct selection tool vamos ver que arranjar estes braços aqui e está impecável pronto, este aqui também pode-se dar um jeitinho aqui assim que não faz mal nenhum então vamos ver assim, pronto, impecável agora o que queremos fazer é converter este path para uma seleção, por isso podemos ir ao painel dos paths e aqui em baixo temos a opção de ao clicar este path passar uma seleção ou então, prefiro assim, ctrl, enter e cá está já temos a seleção aqui, mas vamos pôr a seleção mais suave, por isso vamos em select, modify e feather e vai ser um feather de cerca de 5 pixels, mas isso depende bastante da imagem que estão a trabalhar e agora é só criar uma camada nova, uma new layer, selecionar o clone stamp tool e ver aqui o flow, que está a 27%, mais ou menos, podem trabalhar com ele mais abaixo mas nunca muito acima, porque senão vai ficar feio e aqui selecionar a camada atual e a de baixo, current and below e agora é só ir aqui, um sample, clicar, assim e como veem, porque o flow está bastante baixo disfarça bem o caso, não fica mesmo disfarça bem de forma que pareça natural, digamos assim, agora aqui, esta aqui e está impecável vamos ficar assim um bocadinho, pronto agora, a parte de dentro está muito bonita, mas a parte de fora está feia o que fazemos é o seguinte, ctrl, shift, i de igreja e ou então, select, inverse, para inverter a seleção neste caso agora, seleção está a afetar tudo a exceto a sobrancelha por isso fazemos exatamente a mesma coisa com o clone stamp vamos selecionando certas áreas assim, assim como podem ver, sem grande esforço se resolve o problema das sobrancelhas e é super, super fácil e quando estamos a fazer, não nos apercebemos mas, depois, quando se vê o antes e depois é que se vê que, de facto, uma coisa tão simples melhora bastante a fotografia e pronto, cá está vou deselecionar, ctrl, d ou então, vira select e deselect e podem ver antes e depois e como podem ver, está de forma que não parece irreal parece que, de facto, ela tem assim as sobrancelhas e sem esforço nenhum espero que tenham gostado fiquem bem, até a próxima tchau 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 tchau